Histórias que só a cativa tem. Era uma stânia muito complicada e o Theo fazendo a locução. E aí toca uma música que o conjunto é o Eurimix, né? E aí o Theo começou. Com vocês agora, Euritico. Não, Eurimico-tico. Não, é Euritico-mico. Eurimico-tico. E aquilo o Léo foi inchando na cara dele. Isso no ar, né, Marcos? Isso no ar, isso no ar. E o Léo foi inchando. E eu passei na frente do vidro. O vidro era um outro vidrinho bem pequenininho. Eu tava quase morrendo de rir depois da pronúncia perfeita do inglês do Theo Mora.